Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o meu top 5 de produtos favoritos do momento. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não estiver inscrito. E vem comigo conferir que eu tenho certeza que algum desses produtos você vai gostar. Pra começar, eu vou começar com um produto assim que eu tô usando na maioria dos meus vídeos. Vocês podem reparar que eu tô com lip tint e gloss. Esse daqui é o lip tint da Jasmine. Ele até saiu a corzinha de tanto que eu tô usando. E esse daqui é o gloss da Queen Fashion. É o ultra gloss. Esse daqui é na cor 02. E esse daqui é na cor 06. Esse eu paguei acho que R$6,00. E esse R$3,90. Algo assim, tá gente? Eles não são caros e eu adorei. Esse daqui tem uma cor mais de amora. E o seu aplicador, ele é flocado igual do gloss. O gloss tem o mesmo aplicador. E na maioria dos meus vídeos eu tô usando ele. Eu acho assim que a combinação fica muito bonita. Que um dá cor e o outro deixa a boca super hidratada. Eu adoro. E já que estamos falando de produto de beleza, um assim que eu tô usando demais também. Toda semana eu compro um diferente. Não importa a cor pra mim. Cada semana eu vou pegando cor diferente. É essas máscaras da Face Beautiful. Essa daqui é a Pink. Mas eu já usei a verde que é de pepino. Você passa ela, deixa 20 minutos até ela secar. Depois você vem retirando. Gente, pensa numa pele hidratada, macia. Depois de usar essas máscaras aqui. Eu não dava nada pra elas. Mas é maravilhosa. E cada semana eu compro uma diferente. Essa semana eu peguei a Pink. Eu adoro aplicar no meu rosto. Foi R$2,00. Então é super baratinho. Próximo item é um perfume. Eu recebi ele do The Insiders. Que é esse Luna Ruby. Da Natura. Pra quem me acompanha no Instagram, viu que eu postei uma foto dele. Gente, pensa num cheiro gostoso que é esse perfume. Eu gosto, assim, bastante de perfume doce. Eu não sou muito de entender de perfume. Se é doicado, se é amadeirado. Entrou pro meu top de produtos favoritos já, né? E o próximo item é um item de cabelo. Eu separei mais dois itens. E são de cabelo. Fazia um tempo que eu não usava Treceme. Aí eu estava no mercado. E vi que ele estava em promoção. Falei, vou comprar pra testar. Se for bom, eu levo pro canal. Faço resenha. Gente, é maravilhoso esse produto. Sério. Ele é transparente, mas não resseca o cabelo. Ele tem baixo pul. E na sua composição não tem silicone, não tem parabeno, não tem óleo mineral. E ele tem o óleo de coco mais a água de coco. Então, ele é para cabelos de normais a seco. Você pode usar ele. E é maravilhoso. O cheirinho de coco que ele deixa no cabelo é maravilhoso. Deixa a raiz do cabelo bem limpinha. Eu fiquei apaixonada por esse produto. Com certeza, assim que acabar esse, eu vou lá comprar outro. Isso se eu não fazer o estoque aqui em casa desse produto. Porque eu adorei. E o último item que eu trouxe é um óleo capilar óleo de coco, tá? Ele é dessa marca Caritex. Não tá focando... Isso, agora sim. Ele é dessa marca Caritex. Ele tem 60ml. Você tem que experimentar esse óleo. Ele deixa o cabelo numa maciez. Que eu nunca vi um óleo deixar o cabelo macio desse jeito. E na sua composição ele não tem parabenos, óleo mineral, silicone e sulfato, tá? Esse daqui, ele contém 60ml. E eu gosto de passar ele do comprimento às pontas e deixar agindo no meu cabelo por pelo menos umas duas horas. Depois eu lavo com shampoo e condicionador. Ou se eu quiser fazer uma hidratação também, dá super certo. Ele deixa o cabelo muito macio. E esse produto aqui, pra quem não gosta de coco, não gosta do cheiro de coco, ele não tem. Ele tem um cheiro, assim, bem docinho. E o preço que eu encontro, assim, ele no mercado varia de 6,50, 7 reais. Não é um óleo muito caro. E ele tem só 60ml. Então, se você quiser comprar pra experimentar, eu vou deixar todos os produtos que eu falei aqui na descrição do vídeo. Caso você queira comprar algum, ficou interessado em algum desses produtos, vou deixar eles todos aqui na descrição do vídeo. E pro vídeo de hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não estiver inscrito. E deixa aqui pra mim, qual é ou quais são o seu produto favorito do momento. Adoro conhecer produtos novos, já deixa aqui pra mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!